Fala galera, beleza? Aqui é a Cris Santos, vamos que vamos, que não pode parar. Deixa aquele like, inscreva-se, ative o sininho. Aqui ó, no primeiro link, tem o meu Instagram, rdkpinturasoficial. Ali os stories, é todo dia os stories tá bombando, trocando a ideia beleza com a galera lá. A turma lá deixa as perguntas, eu respondo, e aí a gente vai trocando aquela ideia. E tá uma coisa de louco lá, viu gente? Tá ficando muito bacana os stories. Porque aí eu entro na obra, filmo, filme o meu dia, eu vou mostrando mais. Porque aqui eu venho aqui e crio um conteúdo igual esse aqui que eu vou fazer pra vocês agora. Mas lá é diferente, lá é o dia a dia mesmo. Aqui, vamos fazer uma massinha, já tá rolando lá. Vou vir desempenhando, vou tentar pôr a câmera aqui pra tentar pegar esse paredão de fora a fora aí. Pra gente ir fazendo show de bola. Pra gente ir fazendo show de bola aqui pra tentar pegar esse paredão de fora. Pra gente ir fazendo show de bola aqui pra tentar pegar esse paredão de fora. Pra gente ir fazendo show de bola aqui pra tentar pegar esse paredão de fora. Nenhum, eu espero que você acabe o tom. Nem a gente tirar o negócio que você já quer. Tá rolando? É. Vou te dar shall. Não, retire aí. Pra gente ir só. Vamos lá. 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 Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe e até o próximo vídeo.